Na minha companhia na coluna Giro Business, o presidente da Epson, Fábio Neves. Neves, uma alegria ter a tua companhia para juntos levarmos conhecimento às pessoas que nos acompanham, em especial sobre o setor de TI, um setor com uma representatividade, Neves, da ordem de 6,8% do PIB, do qual o Brasil é o sétimo maior mercado do mundo. Isso dito, informações positivas, eu pergunto, na sua opinião, ao que se deve, ao que se pode atribuir, tamanho mercado de TI do Brasil e quais são as suas perspectivas de crescimento? Bem, Sérgio, vou trazer um dado a mais para você. A gente tem aí uma previsão de crescer o setor de TI no Brasil esse ano em 11%. De fato, o Brasil é um polo para a tecnologia muito grande e isso vem se acelerando, principalmente agora, nesse momento da pandemia, com uma transformação digital dentro das organizações. As empresas estão, em média, colocando entre 15% a 30% do seu faturamento em investimentos mais diversos possíveis no setor de TI, como segurança cibernética, que está na minha agenda e na agenda de muitos outros executivos do Brasil, porque as pessoas vão trabalhar mais de casa, automação, migração para nuvem, redução de custo através de TI, uso de inteligência artificial, análises cada vez mais profundas utilizando essa inteligência artificial. Então, o Brasil é um país que tem no seu DNA a tecnologia. E isso, a perspectiva para esse ano que nós estamos é desse crescimento acelerado, mais de 10%, como eu falei, e isso vai continuar, com certeza, para os anos seguintes. Meu entrevistado durante toda a semana na coluna Giro Business, o presidente da Epson, Fábio Neves.